Fala galera! Fala pessoal, vou estar olhando pra frente o que eu estou dirigindo Mas hoje a gente está indo gravar mais um Calgary City Tour E hoje a gente está indo a onde amor? Mission, que é uma regiãozinha bem perto de downtown Acho que talvez até seja considerado downtown E é bem conhecida por ter uma qualidade de vida boa É no Elbow River, passa por ali Então tem acesso ao rio e tudo mais Bem legal, uma região bem bonita Uma região muito bonita, muito legal Com um pouco de comércio, prédios Algumas casas também E a gente fica muito animado pra conhecer o seu milhão Bora pro vídeo! E aí E aí Uma curiosidade aqui dessa região de São Paulo Mission que é bem legal É que eu dei uma pesquisada na história E até o próprio nome Mission Era uma missão católica De uns franceses aqui E foi uma das primeiras missões Na cidade, na província de Alberta Aqui e tudo mais E depois se juntou à cidade de Calgary Só que como ele tinha o nome das próprias ruas Depois quando se juntou com Calgary Ela absorveu os nomes que vinham do centro Todo aquele negócio de numeração E as ruas que já tinha na cidade de Calgary Mas aqui, o que é muito legal Até pra preservar uma parte da história Eles botam em algumas placas O nome oficial que é Century Street Mas eles botam Formerly McTavish Street Então eles botam até o nome da rua antiga Então isso é muito legal, né? Tentar preservar Muito legal quando eu gosto de pesquisar Olha só Olha aqui Isso aqui nem tava esperando também Cara, ele nem tinha me dado conta disso Olha ali, aquele prédio Fica com as luzes brilhando e diferente Olha ali E... Então aqui já deu pra ver o quão perto do centro é, né? Sei lá, eu acho que isso daqui é centro ainda É tudo centro? É, tudo centro Vamos gravar rapidinho para a história? Tá, só vamos até o outro lado ali Olha, ali tem mais um exemplo Que é Century Street Salutes de Voluntia Way Olha ali 18th Avenue E formerly St. Joseph Street Olha, esse dali do outro lado é uma Senior High School Que é uma escola, né? High School E olha que legal essa propriedade aqui Duque Ah, não, bem legal esses apartamentinhos Bem bonito, moderno Um estilo meio de flexinho Uhum Bem legal Nossa, olha essa árvore que bonita Ai, que linda Tão de outono Uhum E ali a gente tá chegando na... Primeiro, aqui do outro lado tem uma escola de balé Bem legal Um prédio mais antigo Uhum Bem mais antigo Não tem tantos assim aqui em Calgary É, mas aqui a gente também tá chegando em uma das partes mais históricas do bairro Que é a igreja, né? A catedral Que é um dos, se eu não me engano, é um dos únicos Talvez tenha alguns outros que é desde a época da construção do assentamento mesmo Mas esse aqui, essa igreja é... Ai, olha que bonito Uhum Diferentona É bem legal Vamos aproveitar que a gente tá caminhando pra passar o walking score, o walk score aqui de Mission Vai caminhando ali pra essa praça que tá bem bonita, bem outono Nossa, olha que linda Uhum Vai O walk score aqui de Mission é 76 de 100 O transit score é 65 E o bike score é 90 Super alto, é o Biker's Paradise, como é esse jogo Isso só pra quem não tá acostumado aqui no Canadá A gente tem bastante, aliás, tem um negócio de métrica, assim, sabe? Rankings É, você consegue acessar as áreas da cidade tendo só a bike Como é que é o transporte público Se tu consegue acessar a maioria das coisas a pé Porque vai ter bairros, principalmente os mais afastados Que o walk score, esse dali Esse score, o walk score, ele vai ser bem baixo Justamente porque tu vai precisar de carro pra fazer qualquer coisa Então é isso que a Nicole tava falando Passa de novo ali, Uso Passa Walk score é 76 Então 76, o que quer dizer? Bem alto, então tu consegue fazer praticamente tudo a pé O transit score é 65 Transit é do transporte público Então é um transporte público bom Tu vai ter acesso, não é, tipo, maravilhoso com C-Train, essas coisas todas Mas é bom E o bike score é 90, que é incrível, muito bom mesmo Então o bike score é quase o máximo, principalmente porque Calgary tem muita ciclovia E a gente vai, daqui a pouco, mostrar o Bow River e vai ter ciclovia por tudo lá também Olha, tô encantado com esse lugar, olha que coisa mais linda É uma pracinha aqui E ali tem o seu Yuri E bem aqui tem a igreja, olha Que linda Vai Vamos começar, já anotei aqui o que a gente tá dando agora, tentando passar o average price Tanto pra aluguel quanto pra comprar Então eu tenho anotado aqui que o aluguel aqui é bem mais barato Assim, igual era Kensington, por exemplo 1.154, uma média Lembrando que aqui é tudo média Como a gente também tá fazendo de regiões e de áreas muito pequenas Ela pode variar muito de um mês pro outro dependendo da quantidade de listings, né Só um negócio Então aqui é só pra ter uma ideia, mais ou menos Setembro de 2021 Esquilo Então já tem um companheiro ali Então 1.154, bom Isso é pra casa ou apartamento? Apartamento Pra casa é 1.948 Bem razoável Isso E o sale price, que eu só consegui um geral, assim Porque tem pouca casa aqui Pelo menos de listing, né Você sei lá o sistema e não tinha muito E daí eu consegui um preço médio de 247 mil Que tipo, no Canadá é baixíssimo Muito baixíssimo Baixíssimo Também, as coisas Pelo que eu me lembro, essa região não tem tanto apartamento novo, assim, sabe Tá tendo uns novos developments E não tem muito prédio alto também, né É, mas não Então as coisas podem ser um pouco mais antigas Mas a gente vai conferir durante o vídeo Ótimo Essas vibes de outono aqui E essa árvore roxa estão Nossa, conquistaram meu coração Será que eu solto meu drone aqui pra Ah, solto outro drone aqui Eu nunca falo solto o drone, mas hoje eu vou falar solto o drone Porque tá muito lindo Ai, meu Deus Tem umas pessoas sentadas ali na grama Lendo livro Que vibes, olha Ai, ela tá lendo livro pra filha Ah, não São duas amigas Ai, que lindo Ai, é uma criança Posso pegar com a minha mão? É, não, é legal É um leaf blower Só que Por que tem umas árvores ali Vou pousar Acabou a paliçada Que legal, né Olha, limpou tudo Uhum Fiz a mesma parte Já pra limpeza Meu Deus do céu 21 anos Saímos ali da igreja Eu fiz nossa Bom, eu acho que vocês já Eu tô sentada lá naquele banquinho Postando no meu Instagram pessoal Há 20 minutos já, viu Meu Deus do céu Sim, mas agora Como o pessoal provavelmente já viu As imagens de drone que eu fiz Que eu boto no começo Algumas Todo mundo vai falar Não, mas valeu a pena Porque ficava muito bonito Olha ali Muito bonito Ah, o Skill a gente nunca conseguiu fazer O Coelho a gente conseguiu em um dia Oh, que bonito Mas o Skill Mostrar um pouco E é mais antigo mesmo, né É um estilo diferente Mas é legal Não é muito a minha vibe Mas olha ali Tem um apartamentinho A gente passou O primeiro apartamento que a gente mostrou Era bem moderno Bem legal Mais novo Uhum E aquele lá Também é mais novo Vamos até a quarta Aonde que é a principal? A quarta avenida Quarta é Fourth Street Olha que bonito aqui Outono, né Outono é Pisa Olha o baraninho Ah, eu tava falando Que eu tô na nossa Estação preferida É a mais bonita Que a gente acha Desse parado Com certeza Com certeza Olha a ciclovia Que é tão bom No bagulho Porque tem ciclovia aqui Tá vendo? Ah, é verdade Olha lindo Grava pra lá É verdade A ciclovia aqui Que a gente falou O score de ciclovia Eles tem que parar É super de baleia Uhum A gente tá indo até a quarta Street Só porque lá tem mais comércio E tudo mais É a parte mais movimentada Olha os bonitinhos Para a gente Vai legal Tem uns Estilo meio townhouse Que daí tem um patezinho O Brasileiro Olha a churrasqueira Tem um patezinho, né? Isso é um bagulho Que tipo Antes da gente Morar no Canadá É um bagulho Que tu nunca faria No Brasil, né? Tu tem uma churrasqueira Aberta Tipo, várias outras coisas Aberta assim Ah, sim Na rua, né? No teu pátio Na rua Sim, olha o muro Pra qualquer pessoa Vim e pegar É Não é nem muro É mais Eu sei É uma loucura Tipo, é um bagulho É um choque cultural Isso Ah, sem dúvida Nossa, sério Eu gostei muito Aquele negócio das placas De botar qual era o nome da rua antes Ali a quarta street Era Broadway O nome da rua Quando era o assentamento Antes de se juntar Cidade Calgary Olha que legalzinho Pimbar Pimbals, arcades, sanduíches Cocktails And beer É um Tem aquelas Sabe Pimball? Jogo? Sim, sim Pimball É bem isso E olha lá o centro Já dá pra ver daqui também Lá no fundo Gente, olha essa loja aqui É literalmente a minha vibe Olha as botas ali dentro E tem até Amor, eu vou voltar aqui Olha ali os casacos de outono E tem até Pottery e cerâmica Oh, pra tu ver É literalmente a minha vibe É verdade Eu estou desistindo É porque eles vendem Uhum Que que é isso? É bar Que é tipo um balé fitness Hum Lembra que eu Não Trabalhava na Não queria ter que conseguir O que é isso? Olha, uma sanduíche shop aqui Olha, novos developments Amor, ali é um Kawai Clinic Que a gente estava vendo Que ganhou outro Ah, ali que a gente vai Clarear os dentes É uma clínica Só de clareamento de dentes E aonde a gente faz box Na Rumble Eles estão dando um gift card De 100 dólares Pra fazer Um clareamento Ó Essas Esses negocinho aqui Me lembra Toronto É Que Toronto é Tipo Isso aqui E me dá um tal inteira Uma loucura E aqui não é tão comum Daí me lembra Toronto Ó Novo development Aqui Saindo prédio novo Igual a gente falou Tem muita coisa antiga Mas ao mesmo tempo Tá saindo projetos novos Lá na frente Eu me lembro que tinha um Que a gente queria saber Mais informações Então é uma É uma região que o pessoal Nativo Digamos assim Pessoal aqui de Calgary Mesmo Eles consideram como Uma região bem boa De se morar Não tem tanto problema Com morador de rua Com pessoas Olha o College Bar Que legal College Bar Um baita num pátio Nossa Um pátio enorme Olha a nossa vibe Nesses restaurantinhos Assim Olha a música Olha umas mesas de piquenique Olha Pior de piquenique Ali na frente tem mais Quase dei de cara Num pedaço de madeira Aqui Que nem ontem Ontem a gente tava andando Na rua Yuri Quase deu na frente De um poste É porque olha as madeiras Ali atrás Tavam esses tacos Eu diria que essa área Aqui é um Movimentado Bem no equilíbrio Assim sabe É um agito No estilo de tipo Música Os bares E tudo mais Só que ao mesmo Só que ao mesmo tempo Se tu quiser uma mesa No pátio Alguma coisa assim Vai ter Porque não é Super dotado Bem legal Olha que lindo Olha Royce Olha não tem ninguém Korean kitchen Ah Korean Korean Japonesa Olha que é índia Variedades Variedades Ó bronze Pra se bronzear Eu acho Bronzebacks Não recomendo Gente Não é muito Saudável Pra pele Sei lá Olha o glazed pizza Ai eu acho que foi essa Que a Riley nos recomendou Hum Bem bonita Parece Olha que bonito Deu Estamos a trabalho Hoje Ué Não pode ter comida Nos trabalhos Não e vem novidade Em breve Relacionado a isso Nem vou falar mais nada Não Vamos falar Agora que tu deu Olha o carro Que legal Esse antigo Nossa Bem clássico Eu adoro esses carros assim Eu não sou muito fã de carro Mas eu adoro carro assim E Tesla E jipe Vamos falar Eu já dei um tease Uma série nova que vai sair aqui no canal Daqui a um tempinho Pouco tempo Nem gravou ainda Nem sabe como vai fazer É mas vai sair daqui a pouco É o Daqui a uns meses Talvez É uma série onde a gente vai ir em restaurantes E a gente vai mostrar pra vocês A vibe O preço As comidas O atendimento Vai ser bem legal Pelo menos na nossa Pra explorar Na nossa opinião Vamos continuar Vamos lá Uma coroninha Nossa tem muito pátio aqui Tem 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 muito Tem muito Tem 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 Um Um Spin Studio No outro lado Mas esse pátiozinho aqui Que tá legal Pra tomar uma cerveja Olha esse cruzamento aqui Será que é um negócio de arte? Deve ser É Master's Gallery E ali na sua casa tem um bagulho de barbecue Acho Ah não Breakfast É de ovo Bem Bem movimentadinho Essas intersecções aqui E de noite Com todas as luzes Não tinha vindo de noite ainda Dá uma outra vida Nossa Nossa Olha que legal Purple Pork Olha que legal E tem um tatuinho em cima Ah Que foda Já vamos fazer uma tatuagem Tomando papazinho Ah Pra quem mora em Calgary E conhece algum tatuador brasileiro Ou algum tatuador legal Já me fala aqui nos comentários Nossa Parece uma delícia São duas ali É assim Quem tiver Igual a gente falou no Kensington Quem tiver com Morando aqui A carteira vai dar uma sofrida Vai Mas assim Qual dos dois Até uma coisa Que é legal De falando nos vídeos Qual dos dois tu prefere Das áreas Só de andar Só de andar Sem nenhuma outra Eu também Exato Eu também Eu tô levando Levando em conta Só caminhar Só caminhar Não é preço de aluguel Nem E ainda aqui é mais barato Nem locomoção Isso Nem locomoção Pro Pro trabalho Nem nada Só de caminhar Eu também tô gostando Mais de Mission E eu acho que Eu acho que é Eu não sei É muito difícil É também o horário Mas é a vibe O horário É isso Por isso que a gente criou Essa série Pra mostrar a vibe Dos lugares Pra vocês Não é nem Tipo pra mostrar As regiões Claro Claro É pra mostrar As regiões Mas é pra mostrar A vibe Assim A experiência De estar nesse lugar E é muito legal Mas Kensington Também é muito legal Eu só gostei Eu só gostei Mais de Mission Mas é Não quer dizer Que Kensington Não seja maravilhoso Não quer dizer Que tu prefere Uma coisa Que a outra ruim Talvez seja Todos os restaurantes Acho que É Os restaurantes Mas lá também Tem bastante Restaurante Lá também tem Eu diria Que talvez É porque Aqui não tem Tanto movimento Mas também Assim A gente foi Em horários Diferentes Lá A gente tava Correndo Porque no outro dia Ia pra montanha Olha que legal E a gente acabou Gravando No sol Torrando na cabeça Daí também tem isso Olha o meu Meu Lululemon Eu não gosto De comprar Coisa Meu Lululemon Porque primeiro É meio caro Segundo Não acho A qualidade Tão boa E terceiro Não é Inclusive Mas tem uma loja Aqui se alguém gostar Olha Pátio lá em cima Bem legal Novos developments No horizonte Ah esse é um novo Aquele que a gente Viu Que a gente gostou Que é enorme Vai ser todo de vidro Eu acho Olha que bonito O pôr do sol Ah vou ter que botar um drone Quando a gente chegar no Elbow Não O engraçado O Elbow Ele é lá no final Daqui a umas duas quadras Mais ou menos Passa o Elbow River Ele circundeia ali E faz o limite Dessa área de Mission E é bem legal Porque Quer dizer Deixa eu até virar aqui Pra Morar perto de Rio Tem duas partes A parte muito legal Que a maioria do tempo Que tu vai ter as trilhas Ali em volta Normalmente tem uma calçada Bonita e tudo mais É lindo E é lindo Principalmente aqui Com as águas cristalinas E tudo mais Só que também Essa área é conhecida Por alagar Ter alagações Alagamentos Nossa senhora Alagamentos Teve Alagamentos Bem grandes Não todo ano Nem um ano sim Outro não Mas tipo Eu acho que o último grande Foi em 2013 E alagou valendo Eu acho Porque o rio sobe muito Só que assim Eu acho que já resolveram bastante Porque o nível do rio É bem baixinho ali Tu fica quase na canela Então A não ser que dê algo Muito doido Eu acho que não tem tantos problemas E olha que legal Aquele complexo Cheio de bakery Café Aqui tem o Mission Square Aqui já começa a Ficar mais tranquilo Porque a gente está chegando Para o final Do passeio É do passeio Vamos até o Elbow River E daí a gente filma ali Nossa O que é aquilo ali Eu acho que é um pub Vamos ver se vai dar Para ver por dentro A quantidade de luzes Não sei se vai Não é para ver Bem legal Que tem um Safeway ali Então tu fala Se tu mora nessa região Tu tem pub Tu tem lojinha Tu tem comércio Tu tem um Safeway Tem uma shopping Safeway é o mercado É até quero gravar No Safeway É o mercado Ali tem A parte do Safeway De bebida Que daí também É sempre importante Até por isso Que o Aquele walk Walk score É bom Ele é bom É 70 e poucos Porque tem tudo Ao teu redor Olha E essa é a Dolarama Que a gente gravou Nós gravamos um vídeo Dentro dessa Dolarama Porque se vocês não sabem A gente tem uma série Aqui no canal Que se chama Por dentro das lojas canadenses Onde a gente vai Dentro de supermercado De lojas E a gente gravou um Dentro dessa Dolarama Aqui na Michigan No Michigan Na Michigan Olha as nuvens Por isso que eu estou falando Vamos até ali Porque eu preciso Ter esse drone a voar Ó Aqui também tem uma loja De cannabis Para quem gosta Eu e o Yuri A gente não gosta Mas Para quem quer Não é Cada esquina É Canadá E aqui tem um Lugar de Tipo Um spa De skin care Que parece ser Bem top Meu Deus Eu estou Querendo vir Fazer uns bagulhos E o Yuri Já está me olhando Com uma cara Olha que linda E aqui é uma Ciclovia também Por isso que tem um Bike score super alto E olha que lindo Esses prédios aqui São mais antigos Mas são muito bonitos E dá uma olhada Nessa região Olha isso aqui É muito lindo O Elbow River O Elbow River É um rio que se junta Ao Bow River O Bow River A gente já gravou Né amor Quando a gente gravou A região de Downtown West E ele se junta Ao Bow River Lá na French Lá na French Lá na French E é um Um rio bem legal Ele é bem diferente Do Elbow River Do Bow River Nossa Faz tudo de novo Porque está uma confusão Isso aí Não Não vou fazer tudo de novo O Elbow River É um rio muito diferente Do Bow River Porque ele é mais calmo Mais tranquilo É menos fluxo É bem menos fluxo E bem menos água Também eu diria Eu estou morrendo De fome Eu estou chegando A baixar minha pressão De tanta fome Que eu estou Então assim O que eu te perguntei Antes de sair de casa Se eu queria comer uma barrinha Que eu não comer Que eu trouxesse Tu trouxe? Não Ah, pensei que tu ia pegar Não, porque eu tinha recém comido Mas eu perguntei E o meu amor Se tu Tá, e a gente tem uma barrinha Tão gostosa E é Tão gostosa Então, encerrando o vídeo Por aqui, né Uma região bem bonita A gente adorou caminhar Por aqui Eu quero voltar Para a gente ir nos restaurantes Exatamente Mas por hoje é só Até a próxima A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau